Então, hoje a gente vai falar com o fundador do MyClub, vamos entender um pouquinho o porquê que o MyClub foi criado. Se vocês têm alguma pergunta pra ele, pode deixar aqui que a gente vai fazendo, vai perguntando. Nessa, tudo bem? Emily, todas bem? Como eu tava falando, Pedro, Márcia, certo, Jean? Então, se vocês têm alguma pergunta, hoje é o momento, vamos aproveitar o momento, vamos falar sobre a história do MyClub, porquê ele foi criado, explicar um pouquinho do conceito de Double Cashback. Carol, oi Carol, tudo bem? Helder, ai que bacana vocês aqui. Explicar o conceito do Double Cashback, se ele tem namorado, não, ele tem esposa, o que significa a logomarca do MyClub, eu acho que tem gente curiosa aí pra saber. Carol, Carol, tudo bem? Helder, oi Emily, que bom o Victor. Olá, Victor, tudo bem? O Victor está conosco lá em Chapecó. Leandro, Manu, que bacana, pessoal, que bacana todo mundo aqui. Já, como eu tava falando antes, hoje a gente vai ter a live com o Bruno, né? Que é o fundador do MyClub. Vamos entender um pouquinho da história do MyClub, por que ele foi criado, né? Qual é o conceito, né? Do Double Cashback. Se vocês ainda têm alguma dúvida, Raíssa, tá? Tudo bem? Perfeito. De onde vem os cashbacks? Uma frase que incomoda um pouco nós, mas eu vou falar isso depois pro Bruno, né? Ele vai estar respondendo conosco. Rafael, todo mundo entrando. Então, vou apresentar o Bruno aqui, depois eu vou ver se ele já tá aí e já vou chamar ele, tá? Então, o Bruno é o fundador do MyClub, idealizador, né? Do conceito Double Cashback. E ele é especialista em programas aí de vantagens, de pontos, de milhas, de cashback. Ele domina aí todos esses assuntos. Então, Bruno, vamos ver se ele já tá por aqui pra entrar. Olá, pessoal. Entrando. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui pra gente ir respondendo, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. Aí a gente vai interagindo e fica bacana. Vamos ver, então. Aguardando o Bruno. Hoje, então, nós vamos falar a história do MyClub. Olá. Olá, Bruno. Olá, tudo bem? Tudo certo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a história do MyClub? Vamos. Vamos lá. Hoje, vamos. Vamos lá, então. Então... Oi? Não, acho que travou um pouco aqui. Não? Tudo certo. Então, tudo certo. Então, a primeira pergunta que eu queria tu respondesse pros clubbers aí, né, é... Contar um pouquinho mesmo a história de por que o MyClub foi criado, como ele foi criado, como ele surgiu, por que ele foi criado. Vou deixar aí, então, tu com a palavra. Certo. Mas antes de falar, de começar a falar um pouco mais do MyClub, eu gostaria de pedir aí pra vocês aí, que estão conectados aí, pra marcar os amigos, chamar os amigos pra live aqui, pra... Aqueles amigos que esquecem de acumular, aqueles amigos que vocês mandam convite e eles não se cadastraram, aqueles amigos que não entendem, né, que ainda não entenderam o que é o Double Cashback, o que é o MyClub. Então, eu peço que vocês façam isso, envia aí pra três amigos aí, pra nós ativar eles aqui, pra eles terem uma visão mais exata, mais entendível do que é o MyClub. Então, vamos lá, galera. Perfeito. Ótimo. Então, aí tem um tempinho aí pra enviar pros amigos, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos bombar essa live de hoje. Ótimo. É bom, né, a gente entender, porque às vezes muitos amigos, eles não acumulam porque eles não compreenderam, né? Então, quando a gente começa a entender como funciona, é muito mais fácil. Exatamente. Depois que o pessoal começa a entender, o pessoal começa a perceber o significado e o valor do MyClub, né? Então, é bem importante nós expandir essa mensagem aí, né? Como o MyClub é uma solução, é um negócio que ele existe, o ganha, 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 né? Todo mundo ganha com o MyClub. O usuário ganha, o amigo ganha, a empresa ganha fazendo a venda e o MyClub também ganha. Então, isso que é o mais importante do MyClub é esse ganha, 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 né? Não existe ninguém que perca e sim todo mundo ganha junto. É um pouquinho que cada um ganha que dá o resultado pra todo mundo. Perfeito. Então, vamos lá. O pessoal já chamou os amigos, né? Todo mundo muito atento, que hoje é uma live muito boa pra gente compreender como tudo funciona, o porquê que existe o MyClub, né? O que significa tudo isso. Vamos lá. Quer que tu contasse, então, um pouquinho da história do MyClub, como ele surgiu, Bruno. Bom, vamos lá, então. Então, eu sempre fui um consumidor muito conectado, muito ligado, né? Em diversos programas de vantagens, de fidelidade, programas de milhas aéreas, programas de pontos. Eu sempre gostei, sempre fucei em tudo que apareceu por aí, né? E eu sempre via que esses programas, essas empresas, elas sempre, a maioria delas, não vamos generalizar, mas a maioria delas fazia, criava regras, criava critérios justamente pra enganar o consumidor e ela, assim mesmo, obter lucro sobre isso. Então, eu como um consumidor, eu sempre achei isso muito chato, né? As empresas, elas acabavam dando um benefício, mas depois tirando de alguma forma, enganando de alguma forma. Então, eu participei de vários programas onde, na verdade, quando eu acumulava, acumulava, acumulava pontos, quilômetros de vantagem, enfim, uma série de nomenclaturas que não eram dinheiro e chegar na hora de eu utilizar esses pontos, esses quilômetros e eu não tinha o que fazer. Ainda mais no comércio local, no comércio mais regional, né? No comércio mais do interior, né? E, então, com toda essa indignação aí, começamos a pensar, né, de como fazer pra deixar isso mais simples e pra ser realmente um benefício pro consumidor e não um benefício somente pra empresa, né? O benefício tem que ser bom pra todo mundo, né? Lembra do ganha-ganha que eu falei anteriormente. Então, criamos um... achamos uma forma simples de fazer, que é nada mais nada menos que devolver dinheiro, devolver a moeda, a moeda local, né? Qual que é a moeda local, é o... pra nós aqui é o real. Então, não faz sentido tu acumular lá 50 pontos e a companhia lá te enganar, dizendo que você pode trocar 50 pontos por uma cafeteira, mas se você for mais esperto, você troca 50 pontos por uma passagem aérea que vale três vezes mais que a cafeteira, né? Então, é... É isso realmente que eu ia te pedir. Como a gente fala, né, a frase que nos incomoda, pontos, né? Porque no MyClub a gente sabe realmente o que a gente ganha, né? Então, essa é a diferença, então, dos pontos. Que não existe pontos, não existe pontuar, né? Existe ganhar dinheiro. Exato, é cashback, né? É dinheiro de volta. Então, todo mundo, todo clubber que quando consome, ele ganha, ou quando um amigo dele consome, ele ganha dinheiro. Ele gastou 100 reais e é 2% que o estabelecimento devolve, ele ganhou 2 reais, não é 2 mil pontos que você pode achar, que você não sabe quanto vale. Quantas pessoas será que sabem quanto vale 10 mil milhas aéreas? 10 mil pontos no cartão de crédito, 10 mil pontos na TAM, 10 mil pontos na Gol, né? Isso aí é tudo muito complexo, né? Exige do usuário quase fazer uma faculdade e estar 100% do tempo conectado para saber, né? Porque existem muitas oscilações. Então, a gente criou o MyClub em cima do cashback justamente para facilitar. Isso, quando a gente começou a construir o MyClub, isso faz mais de 3 anos, na época nem se falava em cashback no Brasil, né? Até nós, nem nós não sabíamos o conceito do cashback, né? Nós sempre trabalhávamos com créditos, mas na verdade é o cashback, é o dinheiro de volta, né? Ótimo. Então, a gente pode, né, falar aqui para os clubbers que o MyClub, ele surgiu exatamente por essa tua inquietação de querer que o clubber ganhe o que realmente ele conhece, o que realmente ele sabe, né? Ou seja, cashback, dinheiro no aplicativo. E outra, né? Correto? Correto. E outra, o clubber, ele não paga nada para participar e se ele tiver acumulado 5 reais, ele pode ir em uma loja de conveniência e comprar uma água, né? Ele não precisa atingir X limite para trocar por X coisa ou no X tempo, né? As milhas aéreas, por exemplo, ou os pontos, eles têm um tempo de expiração, né? No MyClub não, não tem tempo de expiração. É tudo muito transparente, é tudo muito fácil. Então, você acumula dinheiro e gasta como, quando e onde você quiser. É muito fácil. Tô. Ótimo. Então, a gente falou de cashback, então, né? Que é dinheiro de volta. E no MyClub a gente tem o double cashback. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho do conceito desse double cashback. O porquê. Certo. O double cashback foi uma forma que nós encontramos para dar o poder de multiplicação dos ganhos, né? Então, é uma forma compartilhada de receber benefícios que se tornam maiores, né? Por exemplo, vamos imaginar que todos os consumidores do MyClub, eles têm um consumo médio aí de mil reais por mês, tá? Vamos arredondar os números. E vamos imaginar que o cashback médio devolvido hoje é de 2%. Então, ao invés de eu ganhar lá um cashback sozinho de 5%, que eu 5% vezes mil reais eu ganharia 50 reais de cashback no mês, nós criamos um formato que fica muito mais atrativo com isso. Se todo mundo consome, se todo mundo consome mil reais e eu ganho 2%, eu ganho 20 reais de cashback quando eu consumo. E quando cada um dos meus amigos consomem, se eu tiver lá 10 amigos que consomem e eles também gastam uma média de mil reais por mês, eu ganho mais 20 reais de cada amigo meu. Então, ao invés de eu ganhar 50 reais consumindo sozinho, eu ganho 20 reais dos meus consumos e mais 20 reais vezes 10, 200 reais dos consumos dos meus amigos. Então, no total, eu ganho 220. Então, o que é melhor? Eu ganhar 220 ou 50, né? Então, essa multiplicação aí que é a grande sacada do MyClub, né? E imagina 10 amigos, tem clubes com 50 amigos, tem clubes com mais de 100 amigos, né? Então, esse que é o diferencial. Tem pessoas que acabam indo nos locais e falam, ah, mas é só 1%, ah, mas é só 2%. Mas você não está pagando nada para participar? Você está fazendo uma compra que você precisa fazer? Você está só direcionando os locais corretos, os locais que são parceiros, né? Ajudando e fomentando também o comércio nesses locais? E você não está fazendo nada de melabulante, né? E é um negócio bom para todo mundo. Então, essa diferença... Essa conta... Do double, né? Para o cashback, que é o segredo da multiplicação, né? Essa conta é muito importante, né? Para quem está nos assistindo, para os nossos clubes, para que eles compreendam e repassem para os amigos, né? Para aquelas pessoas que dizem, ah, mas eu esqueço, ah, mas... Se a pessoa compreender essas contas, ela vai ficar fascinada, né? Exatamente, é. Alguns usuários, no início, eles acabam não compreendendo. Mas depois que eles começam a ver o dinheiro pingar no aplicativo, começam a comprar, abastecer o carro, encher o tanque, ir jantar, ir almoçar, no final do mês, vai sair com os amigos, vai consumir, ele acaba percebendo esse valor, né? Então, então... Vai pagar um chopinho? Exatamente. Muito bacana isso. Pagar rodada? É, ótimo. Então, essa é a essência também do MyClub, né? Double cashback. E eu queria fazer uma pergunta para ti, por exemplo, de onde que vem os cashbacks? Quem que paga? Como é que funciona? É, essa é uma pergunta bem interessante. O que acontece? Às vezes, o usuário, um usuário novo, ele se cadastra no MyClub e ele fica se perguntando. Mas calma aí. Eu não pago nada para participar. Tenho vários locais aí que eu posso ganhar dinheiro de volta, posso ganhar cashback. Quando o meu amigo ganha, eu também ganho. Mas quem que paga essa conta aí? Onde é que vem esse dinheiro aí? Qual que é a mágica? Como é que funciona? É muito simples. É muito simples. Muito fácil de entender. O que acontece? Todos os parceiros do MyClub, todos os locais onde possuem o MyClub, sempre que eles vendem através do MyClub, ou seja, sempre que eles acumulam cashback para os dois usuários, eles pagam uma comissão para o MyClub. Então, fez uma venda, eles pagam uma comissão. O MyClub é como se fosse um vendedor desses locais. E essa comissão aí que o MyClub recebe, o MyClub acaba dividindo essa comissão com dois usuários. Então, vamos dar um exemplo simbólico aqui. O estabelecimento lá, ele paga uma comissão de 6% para o MyClub. O que acontece com essa comissão? O MyClub ganha 2%. O consumidor ganha 2%, quem fez a compra, e o amigo desse consumidor ganha 2%. Então, a conta fecha, entendeu? Então, parece complexo, mas se for analisar, se for entendido, é muito simples. Se ele paga uma comissão, a gente divide com duas pessoas. O estabelecimento, ele só paga para o MyClub, ele só faz investimento se ele realmente for fazer a venda. Então, se ele não vender nada no mês, ele não tem nenhum investimento. E claro, quanto mais o estabelecimento vende, melhor. Então, é como se fosse um vendedor. É um comissionamento por ter vendido, por ter feito as vendas. Perfeito, ótimo. E a gente sempre fala que os nossos parceiros aí, que bom que a gente tem eles. O MyClub também, eles nos ajudam, a gente ajuda eles e é o ganha-ganha que nem tu falou, né? E nós repassamos para os clubbers porque eles escolhem os parceiros que estão no MyClub, né? Exato. Simples assim. Exato. Nós temos um aplicativo, um local para os clubbers sugerirem novos parceiros, né? E vou dar um spoiler aqui para vocês, daqui a alguns dias a gente vai ter algumas novidades aí, vai ter algumas coisas relacionadas a credenciamento de novos parceiros, uma ajuda do clubber, enfim. Vai ter algumas coisas aí que eu não posso falar hoje, mas que vão acontecer nos próximos dias aí, que vai ser bem bacana para todo mundo. E nós vamos... E eu acho que também é bem importante a gente frisar que agora, agora com essa quarentena aí, e assim que ela termine, tomara que ela termine logo, né? Nós todos, né? MyClub, consumidores, parceiros, nós temos que se ajudar. Nós temos que começar a fomentar ainda mais o consumo nos nossos comércios, né? Ajudar o pequeno empresário, porque o impacto vai ser grande, né? Então, quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente consumir, prestigiar esses nossos parceiros aí, vai ser muito importante. Perfeito. Perfeito. Antes da gente continuar, vou dar um oizinho aqui para o pessoal. Alex, tudo bem? Tá aí? Laysa. Olha aqui o pessoal do Delivery Much lá de Santa Maria, né? O Pradela. Legal, Caroline. Legal, legal. A Tati, a Jô, Zelvi, Luiz, tudo bem, Mayara. É isso aí, se você tem alguma pergunta, pode deixar aí. A gente vai continuar a live aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente já conheceu um pouquinho o porquê que o MyClub foi criado, né? O porquê que não são pontos, né? Isso é bem importante a gente falar. Qual é a frase, Bruno? Eu vou ver se tu compartilha comigo. Qual é a frase que deixa a gente... Ah, não, não fala isso. Tem, na verdade, são duas frases, né? Pontua no MyClub, né? É. Mas vai pontuar o quê? Se é dinheiro, não tem ponto. Chega de ponto. Não tem ponto, gente. Desapega dos pontos. E a outra frase é... Ah, eu vi lá o desconto do MyClub. Não é desconto. O desconto é um negócio que você recebe na hora e, na verdade, já é padrão. Todo mundo dá desconto. Todo mundo dá desconto em qualquer coisa, né? Então, na verdade, o desconto já faz parte do preço. Então, o MyClub é cashback. Você paga normal, você paga o valor da compra e recebe um ganho para gastar no futuro, né? Para fomentar ainda mais o retorno desse consumo aí no comércio. Perfeito. O Alex pediu aqui. Vocês pretendem possibilitar a compra dentro do próprio app? Sim, sim, Alex. Nós estamos aí alguns meses aí já trabalhando. Mais alguns dias aí nós vamos... Vai ter algumas novidades aí bem bacanas aí sobre essa questão aí, Alex. Até, inclusive, o Gregorio vai... Ele vai conversar com... Vai fazer a live aí nos próximos dias aí. Vai explicar um pouco das funcionalidades novas, das últimas que entraram, das que vão entrar. E tem algo bem bacana aí para ajudar aí, para facilitar ainda mais aí para os clubbers, facilitar o acúmulo, facilitar o pagamento, tornar mais seguro a compra, né? E também vai ajudar bastante os parceiros aí que vão ganhar uma agilidade na questão do caixa, na questão de filas. Vai ser bem interessante. Então, fiquem todo mundo ligado aí que nos próximos dias aí a gente vai explicar um pouco mais. Já dando spoiler, né? Exato. Mais um spoiler. Mais um spoiler. Bruno, eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal o que significa logomarca. O que que é o MyClub, né? A gente vê MyClub, a gente... Eu não sei se vocês pensam, né? Mas assim, o que que significa? O que que é? O que que é aquelas bolinhas verdes? É, na verdade, o pessoal olha essa logomarca e na maioria das vezes o pessoal acha que é um... Uma minhoquinha, um bonequinho, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, aqui, é... Essa marca representa duas pessoas. São duas pessoas de mão dadas, né? O verde em cima é a cabeça das duas pessoas e as duas pessoas de mão dadas. Então, é o double cashback, né? As duas pessoas juntas, né? Por isso, por isso dessa logomarca. E agora, já que nós não podemos mais ficar juntos, né? Nesses próximos dias aí, nos últimos dias, até a gente acabou separando aí o... Se vocês forem ver depois na nossa rede social, a gente acabou separando aí as duas pessoas. Então, não estão mais de mãos dadas por enquanto, né? Mas logo, logo voltarão. Logo, logo. Então, que bacana, né? O Maia, então, agora vocês conhecem, né? O Maia é duas cabecinhas e duas pessoas de mão dada. Incrível. Bruno, falando um pouquinho ainda das novidades que vêm por aí, né? E que você já deu alguns spoilers pra nós, mas o que que tu espera, né? Dessas novidades? O que que os clubbers podem esperar? Como é que vai ser? É, na verdade, é o que o Alex disse agora há pouco ali nos comentários. Vai ser um divisor de águas do MyClub. Então, a simplificação vai ser maior ainda, vai ser muito mais fácil. Então, essa solução de pagamento aí vai ser muito interessante pra todo mundo, né? E tem outras novidades aí que com certeza também serão muito, muito boas pra todo mundo, né? A gente vai aumentar o poder de crescimento do MyClub, o poder de novos, de aumentar de uma forma mais rápida a quantidade de parceiros, né? A abertura de novas cidades também. E pros clubbers que forem engajados, que tiverem interesse e que quiserem receber uma renda, ganhar uma renda extra maior ou até uma renda principal, vai ter muita, vai ter um, vai ter um, uma funcionalidade muito bacana, né? Se hoje o cashback, ele já pode ser multiplicado, com essa funcionalidade nova aí, ele vai poder ser multiplicado por muitos, muito mais, né? Então, ele vai poder multiplicar por 10, por 20 o valor que o clubber recebe no mês. Então, vai ser bem interessante. Nós estamos trabalhando bastante nos últimos dias e meses aí, pra começar já os primeiros, os primeiros super clubbers, né? Que nós vamos chamar. E chega de falar porque ainda não é pra falar. É, não dá pra falar um spoiler. Vamos aguardar os próximos dias aí. Tá falando muito! É. Vamos aguardar os próximos dias aí. Isso aí, nos próximos dias, então, muitas novidades no MyClub, tá? Então, fazendo um resuminho aqui pra quem entrou agora, né? Pra entenderem, a gente falou um pouquinho sobre como foi, por que o MyClub foi criado, né? Que foi exatamente pra vocês saberem o que vocês estão ganhando. Isso, Bruno? Exatamente. E ter um ganho real mesmo, né? É um ganho de verdade, é um ganho sem enganação. Um detalhe bem importante que eu acabei não falando é que o percentual que o clubber ganha, que está mostrado no aplicativo de casa e estabelecimento, é em todas as compras. Todas as compras que ele fizer no local ou através das ferramentas do MyClub, todas as compras ele ganha esse cashback. Não interessa se ele comprou o produto que tem a maior margem ou o produto que tem a menor margem ou o produto que está em promoção. Não interessa. Na média, né? Quando é definido o percentual, é feito uma média, né? E ele ganha em qualquer compra, né? Salvo exceções, né? Se ele for fazer a compra através de outros aplicativos, né? Mas que daí é uma compra que não foi o MyClub que vendeu. Foi uma outra solução, né? Mas fora isso, todas as compras, o clubber já recebe o cashback já na hora da compra, né? Claro que ele fica alguns dias pendente, o cashback fica pendente. Por que ele fica pendente? Porque como o MyClub ganha essa comissão, o MyClub só consegue dividir com os dois usuários quando o MyClub recebe essa comissão, né? Então, quando o estabelecimento, quando o parceiro paga, repassa essa comissão para o MyClub, daí os créditos são liberados e aí sim podem ser utilizados, né? Então, tem um delay de tempo aí de 20 dias, 30 dias aí, dependendo do dia do mês, né? E para isso acontecer. Perfeito. Outra coisa também é assim, se eu quiser guardar esse dinheiro, né? Do MyClub e não gastar agora, como é que funciona? Eu posso? Pode, pode. O dinheiro é do usuário. Existem usuários que não conseguem guardar, né? Todo mês acabam utilizando. Existem vários. Acabam utilizando, né? Ou no final do mês, precisam desse valor aí, né? Para terminar logo o mês, para ajudar no final do mês, né? Mas tem usuários também que acabam não gastando esse valor aí e que acabam deixando lá guardado como se fosse uma espécie de uma reserva, né? De uma economia para comprar algo, coisas, produtos mais desejados, né? Mais valor. De mais valor, né? Que talvez no dia a dia, na situação atual, não teria a possibilidade de comprar. Mas que guardando ali o cashback durante alguns meses, durante o ano, né? E se tiver amigos engajados também, ele consegue fazer essa compra aí. Perfeito. Olha só. Oi, Paty. Tudo bem? Vou fazer aqui uma pergunta para ti do Alex. No super cashback, o Clubber recebe um valor maior e o MyClub também tem uma parte maior? Não. Na verdade, o único usuário que tem uma parte maior é o Clubber que consumiu. O MyClub ganha o mesmo percentual que ganha nas outras compras e o amigo também ganha o mesmo percentual. Perfeito. E falar um pouquinho também do super cashback, né? Que algumas pessoas também talvez não conheçam ainda. Mas o super cashback, né? O que é o super cashback no MyClub? É, o super cashback é uma forma dos parceiros incentivarem a compra de produtos bacanas, produtos desejáveis, né? A gente sempre procura sempre explicar para os parceiros que não adianta colocar um produto lá que ninguém queira comprar. Tem que colocar um produto que as pessoas queiram comprar e que faça sentido para as pessoas. Que seja um produto bacana, um produto desejável, né? E é uma forma de fomentar, de impulsionar as vendas, né? Desses produtos, né? Aumento da frequência no estabelecimento, né? E para o Clubber é uma grande sacada. É um grande... É muito importante consumir o super cashback. Além de ganhar o cashback, né? Além dele ganhar o cashback e também quando o amigo dele for consumir o super cashback, ele também ganha, né? Além disso, ele é uma forma... É um atalho para ele conseguir mais convites, né? Então, hoje, o usuário, quando ele atinge 20 reais de consumo, de cashback recebido nas suas compras, ele ganha um novo convite, né? E esse novo convite, o que significa? É mais dinheiro podendo ser devolvido, né? Então, é mais amigos no clube e mais dinheiro de volta. Então, o super cashback, com certeza, ele impulsiona muito, potencializa muito a questão do atingimento do índice de consumo, né? Então, temos vários clubbers aí que são viciados nos super cashbacks, né? E ganham vários, ganham muitos convites durante o mês aí para cada vez mais aumentar o clube, né? Ah, isso é importante, né? Isso é importante porque esse significado de ganhar convite, né? Exato, exato. Você querer para ganhar convite para aumentar o teu clube, né? Exato, é como eu falei no início, né? Lembra lá do exemplo dos mil reais de 2%, é 20 reais. Cada amigo novo no clube que engaja, que consuma, né? Que entenda o que quer o MyClub é mais cashback. O valor é multiplicado, né? Então, hoje, por exemplo, uma sacada interessante. Claro que isso não é do dia para a noite, mas talvez em um ano aí seja possível, ou até um pouco menos. Se o cashback médio devolvido das empresas é 2%, e se eu tenho todos os amigos meus que gastam a mesma coisa que eu gasto, se eu tiver 50 amigos que gastam a mesma coisa que eu gasto, eu acabo não gastando mais, não puxando mais nada do bolso. Por quê? Porque eu ganho 2% de cada um de 50 amigos. Então, eu ganho 100% se for fazer uma conta aqui, uma conta mais de padeiro, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito interessante. Claro, né? O desafio é fazer as pessoas, todo mundo entender, né? Todo mundo entender. Então, por isso que todos os clubes têm que estar sempre em cima dos amigos, têm que estar sempre explicando, né? Tirando algumas dúvidas, quem está mais conectado com o MyClub, né? Porque é bom para todo mundo, né? Exatamente. O Edenilson pediu aqui para nós, ó. Quando teremos supermercados com parceiro para consumidos? Bom, nós já temos alguns mercados menores aí em algumas cidades. Estamos aí com uma estratégia bem bacana aí para... Começamos agora a focar mais nessa questão dos supermercados, né? Estamos com... Visitamos diversos supermercados já na região. Já estamos com algumas negociações bem evoluídas aí em algumas cidades. E muito em breve aí vai... Nós vamos, com certeza, vamos estar lançando aí supermercados, né? Claro que agora com essa quarentena aí vai atrasar alguns dias, né? Mas nós estamos em conversa, sim, em várias cidades aí, supermercados bacanas que poderão fazer parte do MyClub. E, claro, a ajuda de vocês, a ajuda de vocês, clubbers, ela é extremamente importante, né? Em todos os meus parceiros. Quanto mais vocês divulgar o MyClub, mais vocês falar do MyClub nos locais que vocês frequentam, maior a chance deles estarem sendo nossos parceiros, né? E agora a gente está construindo muitas ferramentas novas para ajudar também, ainda mais, as empresas, né? Então vai ser bem... Isso é bem bacana. Interessante, né? Que usando o MyClub você ganha, né? Essa eu acho que é a simplicidade do MyClub, né? Usando o MyClub você ganha, ganha dinheiro. Então, por isso que a gente ama, né? Por isso que é tão bom. Exato. E se você for em algum lugar e esquece de acumular, você está perdendo dinheiro. Você está rasgando dinheiro, né? O dinheiro está ali na mesa e é só pegar. Então, é isso aí. Perfeito. O Alex colocou ali 102%. Exatamente, Alex. Me perdi aqui no cálculo aqui. 50 amigos é 100%, mais os dois do próprio consumo. É isso aí. Uma outra questão que é bem importante aí que muitos usuários acabam ficando impressionados é quando o usuário gasta o cashback, quando ele utiliza o cashback, ele acaba ganhando mais dinheiro, né? Então, além dele não pagar a compra, ele acaba ganhando mais e acumulando mais cashback, né? Então, isso é bem interessante porque nada mais é do que uma nova compra, né? Onde esse valor aí, o MyClub já repassou para o usuário e o usuário vai lá, vai lá, utiliza esse valor e depois, quando o usuário faz o pagamento com o cashback, esse cashback, na verdade, está na conta bancária do MyClub. Então, quando o MyClub, quando o usuário acumula esse cashback, o MyClub paga para o estabelecimento. Então, uma questão muito importante é que todos os resgates, né? Que agora a gente vai mudar o conceito do nome também, que vai ser pagar com o cashback. Todas as compras pagas com o cashback, elas são pagas realmente para os estabelecimentos. Elas são pagas mediante transferência bancária para os estabelecimentos. Então, eles recebem esse valor aí. Então, isso é bem importante também ressaltar. O Alex falou, então. Quer dizer, achava que o Double era por causa desse detalhe. Você ganha duas vezes. Deixa eu ver, eu não entendi aqui. O Double Cashback, na verdade, é porque existem dois consumidores que ganham cashback. São dois cashbacks que são devolvidos sempre numa compra. Então, o cashback do consumidor e o cashback do amigo. Por isso, o Double Cashback. Não é Double Cashback de Duplo Cashback. Cashback dobrado para um consumidor. É dois cashbacks. É duplo, né? Duplo na ideia de dois usuários, e não de duas vezes. Duas vezes o Cashback. Devolvido para duas pessoas. Exato. São dois clientes satisfeitos numa única venda. Perfeito. Pessoal, clubbers, mais alguma pergunta? Eu vi aqui que o Lucas entrou. A Raquel entrou. Quero saber se vocês têm mais alguma pergunta. Certo, Alex. Alex ontem estava na nossa live, né? Muito bacana. Perfeito, então. Bruno, mais alguma coisa a declarar para os nossos clubbers? Eu acho que é por aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que... É... Agora... Uma pergunta, assim, né? Para a gente entender aí como foi criado o MyClub. Ele foi... Você pensou e já desenvolveu o aplicativo? Você teve algum tempo? Como é que foi? Essa tua história real, assim, de fazer acontecer. É, na verdade, essa indignação aí com os programas de financiamento, de idade e vantagens, aí ela vem por mais tempo, né? Mais de seis anos que eu já venho matutando essas questões. Tentei... Fiz umas tentativas há muito tempo atrás, antes do MyClub, né? De fazer algumas coisas nesse sentido, né? Com o conceito que... Que não era... Não era double cashback o nome, mas já tinha isso na essência. E quando eu fui vender essa solução aí para o Loredã, né? Que é um comerciante bem de referência aí na cidade de Elixim, né? Na nossa cidade de criação. Fui vender para os estabelecimentos dele e aí a gente acabou conversando e se entendemos e acabamos construindo, né? O MyClub desde o zero. Só que eu sempre tive vontade e sempre... Sempre fui atrás de vários programas, né? Sou formado em contábil e sempre trabalhei com números, né? E o Loredã sempre comercial, né? O cara comercial, mais empreendedor, mais comercial. E faltava para nós, na verdade, para fazer um aplicativo, para fazer um negócio tecnológico, a gente precisa ter pessoas de tecnologia. Pessoas que têm essa expertise de programação, de tecnologia, né? Então, a gente foi atrás das pessoas, né? Nós encontramos quatro sócios muito bacanas aí. O Gregor, que é um deles, ele tem uma empresa de software. Ele já está dentro mais da tecnologia. Ele é mais comercial com tecnologia, né? Ele é mais gestor da empresa dele. E encontramos também mais três sócios, né? O Rafael, o Zicato e o Lazzarotto, né? Que são pessoas que trabalham em uma grande empresa. Trabalhavam, na verdade, né? Agora, na verdade, só um está trabalhando. Eles trabalham em uma grande empresa aí que faz parte do Grupo Wall, né? Que presta serviço aí para grandes e-commerces do Brasil, né? Então, a gente achou aí um time completo aí para começar a desenvolver o MyClub, né? E está dando muito certo, né? Já estamos aí... O aplicativo foi lançado em final de 2017. A gente começou o desenvolvimento início de 2017, né? Então, está bem bacana. Perfeito, então. Manuela disse que ama esse aplicativo. Legal. Gregory é nós. É vocês, exatamente. Que bom. Mais alguma pergunta para o Bruno? Então, vamos dar o tchau para ele, porque ele precisa trabalhar bastante. Não é verdade? Exatamente. Senão, não tem novidade para vocês aí. Então, acho que era isso, Bruno. Da tua parte, mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que deu para nós passar um pouco mais aí, explicar um pouco mais do MyClub. E agora, nós vamos começar... Começamos já, na verdade, desde ontem, começamos a estar mais ativos nas redes sociais aí. Vamos aparecer mais, vamos explicar mais, né? Como que tudo funciona. Vamos estar atualizando aí as novidades, né? Vamos buscar estar mais perto aí dos clubes, dos parceiros aí para nós explodir o MyClub aí depois dessa quarentena. Perfeito. Essa é a essência, né? Todo mundo ganha, né? Exatamente. Ganha, ganha, ganha. Ótimo. Muito obrigada, então, Bruno. Então tá, obrigado. Valeu, galera. Valeu, clubes aí. Obrigado por o tempo de vocês aí. E vamos se ver mais vezes aí nas redes sociais aí. Vamos melhorar cada vez mais aí o nosso aplicativo aí. Posso ainda... Ó, o Daniel pediu planos para outras cidades. Ah, sim, sim. Sim, sim. Com essas novas funcionalidades aí, vai ter muita oportunidade aí para novas cidades. Nós vamos criar uma forma que facilita o crescimento e abertura de novas cidades. Então, aguarde aí mais alguns dias aí, ou algumas semanas aí que tem novidade bacana aí para novas cidades também. Novas cidades, novos parceiros, mais clubes, tudo vai aumentar. Perfeito, então. Muito obrigada. Então tá, obrigado. Valeu. E até mais. Até mais. Até mais.